Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Nessa semana tivemos vários movimentos ali na última hora da sexta-feira. A gente teve, primeiramente, uma dobrada de posição no Banco PAN, BPAN 4, na faixa dos 5,42. Então, uma opção que já vinha dobrada da outra vez. Dá para voltar em alguns vídeos e ver ali quando foi dobrada. Agora dobrada a posição completa novamente. Triplicada a posição do BR Partners, é um ativo que eu venho falando, que eu estou olhando há algum tempo já. Veio com uma derretida de preço, que eu vejo como descabida, comparado com a operação. A posição na Guararapes ampliada em 2 terços, já era uma posição que tinha algum tamanho, já vinha de uma triplicada. Agora ampliada em 66,6% nos 5,23. E, por último, a gente teve a Multilaser com uma ampliação também de virtualmente 2 terços, 64%. Nos 3,40, outra operação que eu vejo como muito positiva quando eu penso médio e longo prazo. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 20 de janeiro. Lembrando, as análises aqui na descrição, e dessa vez é de fato aqui na descrição. Fleury com um andamento muito positivo, especialmente com a compra do Hermipardini. A ideia toda de virar um one-stop-shop de saúde. A Ultrapar com redução considerável na alavancagem, especialmente com a venda de Oxiteno e Extra Farma e foco nas partes mais centrais da operação, que seria a Ultracargo, Ultragás e Ipiranga, com melhorias, investimento previsto bem positivo. E Guatemi, o prévio operacional bem interessante, bem positivo, incluindo ali o vínculo com faixa de renda mais alta, que reduz o dano quando a economia oscila mais negativamente, que é bem positivo. E Guatemi 365 expandindo tanto marcas que operam com a empresa, quanto presença em áreas que a gente não tem o shopping em Guatemi. Soja 3, Boa Safra Semente, com um movimento muito positivo de fortalecimento de centro de distribuição e de armazenagem, também com entrada recente em semente de milho de forma mais agressiva. Ambipar com uma trajetória muito positiva e muito alinhada de construção de portfólio com compra de novas operações, expandindo geograficamente e métodos ali de lidar com emergência no response e expandindo para novas habilidades ali dentro do environment, inclusive crédito de carbono e por aí vai. Então, operação tudo isso sem aumento de alavancagem. BR Partners, como comentado aqui, que teve aumento de posição, vejo como operação menos positiva nesse momento pelo aumento do risco percebido pelo mercado, não vejo isso como uma lógica que deveria afetar o preço negativamente, dado que médio e longo prazo a gente está bem alinhado. Cogna com todo o movimento de reforma da operação e indo muito bem no pós-pandemia, incluindo estabilidade da alavancagem nos 2,1, 2,15 vezes dívida líquida sobrebita, com geração de caixa pós-investimento muito positiva. Então, zero preocupado com a operação. Guararapes com resultados em grande parte já melhores do que a pré-pandemia. A operação com preços piores do que no momento auge da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas, o que faz zero de sentido para mim. Cirela veio com uma prévia operacional positiva. A operação em si roda bem. Momentum delta mais pressionado, como para todas as operações do setor. Nada que me preocupe, a operação deve continuar lucrando. Fortemente por um bom tempo. Não vejo motivo para a precificação tão descontada. Assim como o Multilaser, que teve aqui justamente mais um aumento agressivo de posição, dado a expansão do portfólio para cada vez mais novos produtos. Agora a gente teve a vitória em uma instituição fundada por Claro, Tim e Vivo, se não me engano, para fornecer parabólica digital e por aí vai. Então a operação vem em um andamento muito positivo, com a expansão de portfólio de produtos. Eu vejo como muito interessante, médio e longo prazo bem forte, especialmente vendo como ela conseguiu lidar bem com o derretimento ali na área de tablet e PC. Lojas Renner, outra operação muito positiva vinculada à moda. A gente tinha aqui a Guararapes, já tem a Guararapes, tem também a Lojas Renner. A operação roda muito bem. Tem algum delta de menos expressividade no que tange a parte financeira, da parte de atuação como financeira, como fonte de crédito, mas mesmo assim é a operação muito alinhada e com preços menores do que no auge da pandemia, como quando todas as lojas estavam fechadas, o que faz zero de sentido. A Zemp é uma que entra fortemente no alvo daqui para frente, dado que eu já estou preenchendo várias outras lacunas aqui do portfólio, reduzindo ao preço mínimo ali. É uma operação que vem com redução de custo de mercadoria vendida, um trabalho muito bem feito na parte de desenvolvimento de ecossistema digital. Mais do que isso, desenvolvimento de Goldskill na expansão do Pupaz, muito interessante. Troca de CEO vai ser interessante ver esse quarto trimestre conversado ali, muito provavelmente com a participação mais forte do CEO novo, que entrou na virada do ano, que já havia sido informado durante todo o processo de acompanhamento da operação. Opa 4, com o movimento para cima da Rothes, amplia a capacidade de expansão para novo público-alvo e para novos produtos que eles claramente não sabiam fazer na linha Havaianas, Sapatene, Smukassin e por aí vai. Acho uma ótima, ótima ideia de expansão. E a operação da Rothes deve se aproveitar da lida de supply chain de cadeia de suprimentos da Opa Gatas. Mais do que isso, a capacidade de distribuição global. Então, é uma operação ali que se complementam com a opção de compra no futuro. Obviamente, nesse primeiro momento, um dreno de caixa que eu não vejo como negativo, dado que é um investimento para médio e longo prazo. Neoenergia, a operação completa no sistema de infraestrutura elétrico, com um pipeline de investimento muito forte, resultados muito positivos e melhorando trimestre a trimestre. Banco Upan ampliado agora nessa semana. Mais uma operação que está vinculada, trabalha muito bem na faixa de renda onde opera, C, D e E, e faz isso. Isso daí deve ser justamente as faixas que devem ter maior auxílio do governo de modo mais assistencialista e socialmente responsável nesse período que deve auxiliar ali. A operação mesmo assim já consegue manter níveis de inadimplência bem controlados. A operação como um todo roda muito bem, tirando aquela parte do empréstimo consignado, que eu não acho que vai ser algo drástico, mas é algo que é delta negativo ali na operação, então não deveriam ter feito. A Klabin, com investimentos faraônicos cada vez mais aumentando a produção, especialmente MP28. MP28 de papel cartão, a segunda máquina do Puma 2 e a Figueira para reorganizar, reestruturar a produção de papelão do lado, muito alinhada, muito positiva. Modal mais, trocando pelas ações da XP ou mantendo em meu ADL3, muito positiva. Nesse momento, assim como o BRBI11 não é o mesmo tipo de operação, mas assim como afetado pelo mesmo tipo de questão, o aumento da percepção de risco tem uns trimestres um pouco menos positivos, não chegam a ser pressionados, mas um pouco menos positivos, o que para mim não causa nenhuma perda de foco naquela tese de investimento que é muito positiva, médio e longo prazo, sendo modal mais, sendo XP, preço depreciado, de forma agressiva e incoerente na minha visão. A Moble com resultado de um trabalho muito forte ali de redução de queima de caixa, agora, aguardando maturar a parte da expansão física que foi feita justamente para expandir, o FIGITAL vem num direcionamento, vem num movimento muito positivo, deve ser uma operação que deve responder muito positivamente à medida que a gente vai vendo justamente aquelas partes novas da operação se encaixarem, causando efeitos positivos que a gente já vê na parte de redução de custo logístico e melhoria das margens e redução de queima de caixa e por aí vai. A Mega Ômega Energia com expansão contínua e forte, hoje em dia menos proporcionalmente, dado que ela estava dobrando de tamanho a cada X trimestres anteriormente, mas com uma alavancagem muito mais tranquila, uma capacidade de tomada de capital muito forte, agora expandindo também no exterior com a Good Night One no Texas. Ocean Pact deve ser reforço, a menina dos olhos do portfólio, para o futuro próximo. É uma operação que fez um trabalho de investimento muito agressivo com o dinheiro do IPO, num momento muito propício, de modo que hoje nós temos ali embarcações novas, um aumento considerável no número de embarcações na operação e todas elas agora num cenário de aumento de diária média, junto a uma redução considerável dos investimentos a serem feitos, dado que a gente já teve todo o investimento feito, que precisaria ser feito com um backlog considerável já contratado. Log, não vejo qualquer racional para queda no preço, o ativo não consegue construir galpões modulares tão rápido quanto consegue locar, o que mostra o quão bom eles são na operação que eles fazem, um delta de alavancagem a mais agora para justamente poder crescer e adquirir o máximo de mercado possível nesse período de maior tensão. E foi o que foi feito e a operação hoje em dia tem um delta redução ali no ganho líquido e geração de caixa, mas ainda assim com margens muito fortes entre 30% e 40% quando eu falo lucro líquido e FFO. NeoGrid com o movimento novo CEO de foco nas partes da operação que geram maior ganho para a operação, vejo como muito, muito positivo. Já vemos resultados positivos, devemos ter aí um caminho não linear numa derivada positiva, um crescimento agressivo do ganho, mas a gente deve ter um direcionamento que mostre um futuro muito positivo à medida que a gente vai trimestre, trimestre, trimestre passado, inclusive surpreendeu positivamente. A Melne com uma operação rodando muito bem, nesse trimestre a prévia operacional mostra ali uma redução considerável na atividade, o que é mais do que natural, dado que é uma operação de menor porte, vai ter uns trimestres maiores, uns trimestres menores, estão construindo apartamentos, uma operação de menor porte não consegue fazer no mesmo ritmo que Cirela ou MRV, por exemplo, é mais do que natural que a gente veja um período mais longo, como os últimos 12 meses, e não fique preso àquele período pontual do trimestre. E quando a gente olha o ano de 2022, a gente vê que foi muito positivo, mesmo pela prévia operacional, a gente já consegue ter uma ideia. A MRV com um dreno de caixa considerável vindo da prévia operacional, a operação aguardando o resultado para justamente ver o quão de melhoria a gente teve, especialmente nas margens de novas vendas, mas já temos aí para o primeiro trimestre de 2023 um fluxo de caixa de 113 milhões de dólares positivos pela venda de um empreendimento da Résia nos Estados Unidos. Não vejo como problemático, acho que não é o foco aqui do investimento primeiro na fila, mas não vejo como problemático que deve ter aumento de posição. Tavia uma operação muito bem rodada, consegue lidar ali com várias intempéries, inclusive isso que aconteceu de fraude na gestão anterior da Americanas, é o que aconteceu na via tempos atrás, assumiu aquela questão, arrumou o balanço e consertou a coisa toda e nada que afetasse a operação. A mesma coisa, a capacidade que eles estão tendo de lidar com demanda judicial trabalhista versus monetização dos créditos tributários, mais do que isso rodando super bem, expandindo os motores de crescimento ali como a parte financeira com o banco e a parte de logística de forma muito, muito produtiva, que deve trazer um médio e longo prazo muito interessante. Ah, o Dr. Prev, por último, que é uma operação que roda como o Relaginho, sempre entrega um baita resultado, caixa líquido, zero preocupado, ótima operação. Então, aqui eu vejo como ganho fácil de grana na operação, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, até amanhã de manhã com abertura de mercado, como sempre, desde já tem algum tempo, que é como sempre. A gente se vê amanhã de manhã e de noite, temos duas horas de live, das 8 às 10 da noite, para tirar dúvidas das mais aleatórias que vocês mandem para mim, tá galera? Valeu, beijão, tchau, tchau!